Jesus Sua vida entregou por mim Por um preço alto me comprou e assim Deu a sua vida, foi até o fim E sem falar, mostrou ao mundo o que é amar Foi o maior gesto de amor Do filho de Deus para nos salvar E sem falar, mostrou ao mundo o que é amar Foi o maior gesto de amor Do filho de Deus para nos salvar E agora nesses tempos difíceis que estamos vivendo Só destruição, desamor estou vendo Estão esquecendo do homem da rua Peguei a festa de fome, muita desumanidade Perderam o caminho da vida e verdade Mas a solução está em Cristo Jesus E sem falar, mostrou ao mundo o que é amar Foi o maior gesto de amor Do filho de Deus para nos salvar E sem falar, mostrou ao mundo o que é amar Foi o maior gesto de amor Do filho de Deus para nos salvar E agora nesses tempos difíceis que estamos vivendo Só destruição, desamor estou vendo Estão esquecendo do homem da cruz São guerra, festa e fome, muita desumanidade Perderam o caminho da vida e verdade Mas a solução está em Cristo Jesus E sem falar, mostrou ao mundo o que é amar Foi o maior gesto de amor Foi o maior gesto de amor Do filho de Deus para nos salvar E agora nesses tempos difíceis que estamos vivendo E agora nesses tempos difíceis que estamos vivendo